É uma emoção muito grande poder estar aqui Nesse momento Mais do que uma dose de vacina É uma dose de esperança Tanto para o prefeito, Joani Como para mim, quanto secretária Toda uma equipe Todos empenhados no propósito De junto à Secretaria de Saúde do Estado Trazer o maior número de doses Sabemos que as 86 doses Que chegaram até o momento Ela é insuficiente até para os profissionais de saúde Que realmente é o público inicial Mas tão logo essas vacinas estejam chegando Nas regionais Elas serão repassadas ao município E nós daremos continuidade ao processo de vacinação Mas esse momento inicial É o momento mais de emoção De alegria Por poder trazer essa dose de esperança Ao povo de Alto Santo Nesse momento também agradecer Não poderia deixar de ser Todo o empenho do nosso prefeito Que também estava muito inquieto Para a chegada logo dessa vacina Toda a equipe da área de saúde Que se empenhou no nosso plano E na nossa execução também E todo o apoio dos demais secretários De toda a equipe engajada Na gestão de Joani Bom dia a todos Bom dia a todos Alto Santenses em especial Agradecer aqui a Deus Por esse começo de esperança aqui Com a nossa vacinação aqui Que está começando aqui em Alto Santo Hoje Como em todo o Brasil É uma esperança Depois de tanto sofrimento Que a gente vem passando Com o Covid Então que Deus nos abençoe Que dê certo E que todo mundo seja vacinado Está começando com um pouquinho Mas já é um começo E com fé em Deus Nos próximos dias vai chegando mais E com o tempo Toda a população vai ser vacinada Muito obrigado E agora vamos para a vacinação Pode Obrigada. Obrigada. Bom, foi a nossa primeira dose, nós vamos prosseguir agora também com outro profissional da área de saúde, lembrando que nós seguiremos à risca todo um protocolo determinado pela Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, em que, em primeira instância, nós estaremos vacinando os profissionais da área de saúde, certo? Profissionais, inclusive, hoje iniciando com profissionais da área de saúde que têm comorbidades, certo? Por conta do número ainda reduzido de vacina. Em seguida, nós vacinaremos os idosos com mais de 75 anos e essa vacina será feita em domicílio. Os agentes comunitários de saúde já entregaram os cadastros com os respectivos nomes e as localidades. Gradativamente, nós seguiremos o calendário que também está sendo divulgado. Em seguida, os idosos entre 60 e 75 anos, também com comorbidades, e esses poderão ser vacinados nos postos de saúde que nós divulgaremos. Também teremos um serviço drive-thru que será divulgado, que vai ser feito nas escolas, Então, hoje, tanto o nosso plano como as subdivisões serão divulgadas. Quando eu digo subdivisões é porque a secretaria fez divisões e nós teremos que fazer subdivisões com a questão da comorbidade, certo? Mas, certamente, todos serão vacinados. Também uma coisa que nós quisemos frisar aqui, antes que surjam comentários, que ontem foi dos municípios que já tinham começado a vacinação, é a questão da luva, tá? Então, alguns profissionais podem vacinar com o uso da luva e sem o uso da luva, desde que tenha os devidos cuidados na higienização das mãos entre um paciente e outro. Então, nós também quisemos deixar, demonstrado nesse primeiro momento, que não seria um ato de responsabilidade o profissional vacinar sem a luva. Ela é, sim, permitida desde que estejamos fazendo a higienização correta das mãos entre um paciente e outro, ok? Aos poucos, pelas redes sociais, serão divulgados todos os critérios. Muito obrigada. Agora vamos para a segunda vacinação. Aplausos Se eu chorar de emoção Oi? Não, não Medo eu já passei Muitas pessoas Tirem Não, não Tirem Tirem Não, não Tirem 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 Obrigado. 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 Momento histórico para Alto Santo, a vacinação dos profissionais de saúde contra o Covid-19. É a TV Macario registrando ao vivo, diretamente do PSF-7 de Alto Santo. Compartilhe a nossa live esse momento histórico em Alto Santo, onde está ocorrendo a vacinação dos profissionais de saúde contra o coronavírus. Quando a gente tem o maior comprimento do hospital no entretimo, a gente não faz nada com o coronavírus. UmTOBRAP que com a gente com a gente com o do hospital, mas quante-algrado é um 70 milíurtas que são mais livre e um dia mais deve ser um do hospital. A gente com o albedo de vapor, a gente com a gente com o albedo de maestros, do localmente com o albedo de maestros. O O peru de maestros foi muito obrigado,, porque a gente com o albedo de maestros e elega com o albedo de maestros. Vamos voltar ao longo da tarde, quando a gente com o albedo de maestros para o albedo de maestros para o albedo. Vou botar a primeira pra casa. Isso aí, a última parte. Da minha parte, eu não sei o que é isso. Você está vendo o que é isso? Não, eu sei. Eu, 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 eu nessa parte. Eu estou vendo a segunda parte, eu não sei. Você está vendo o que é isso? Eu vou fazer isso. Mais um profissional de saúde Acaba de ser vacinado Contra o coronavírus Agora é agente de saúde Valdeleide do Timor É a TV Macario fazendo a cobertura Exclusiva Da vacinação Contra o coronavírus Dos profissionais de saúde De Alto Santo E a TV Macario conversa agora com o Carlinhos Com o nosso amigo Carlos Oliveira Carlinhos, fala um pouco aí dessa emoção Dessa sensação emocionante aí Que é receber, ser uma das pessoas Contempladas dos profissionais de saúde Com a vacina contra o coronavírus Já estava aguardando, estava ansioso Fala um pouco pra gente Para o nosso telespectador Bom dia Carlinhos Bom dia Rodolfo Bom dia pessoal da TV Macario Pra mim Rodolfo, eu sou grato primeiro a Deus Por ter chegado a esse momento A gente sabe quantos se perderam Nesse caminho tão longo Até chegar a vacinação Estou muito feliz, emocionado Dormi super apreensivo Sabendo que hoje ia ser um grande dia E me perguntaram na rua Se eu não tinha medo Medo eu passei durante toda essa pandemia E o pessoal faz chacota com a Coronavac Mas a Sinovac é um dos laboratórios De maior experiência em vacina do mundo Então medo faz a gente não tomar E morrer da mesma forma Então eu estou muito grato a Deus A administração Por ter me dado também essa oportunidade Agora é só aguardar a segunda dose da vacina Não é isso Carlinhos? É só aguardar a segunda dose Lembrando sempre também pro pessoal Que não é porque a gente tomou a primeira dose Que a gente já está imunizado Não Tem que esperar a segunda dose Tem que continuar lavando as mãos Usando máscara e distanciamento Não é Rodolfo? Muito obrigado Carlinhos Valeu Não, por favor Não é o que se fala o senhor Não é o que se fala o senhor Não é o que se fala o senhor Está muito obrigado A TV Macara conversou agora com a dona senhora? Maria Áurea. Dona Maria Áurea, deu um branco, esqueci o nome da senhora. Qual a sensação, Deus nos abençoou com essa oportunidade, inclusive a senhora, de ser vacinada contra o coronavírus. Fala um pouco para a TV Macara, dona Áurea. Qual a emoção que a senhora está sentindo nesse momento? Eu estou um pouco emocionada e alegre. Quero dar um bom dia para todos vocês e agradecer este momento tão precioso que nunca a gente teve aqui nesse CESP. E hoje eu me sinto privilegiada de ser vacinada pelo coronavírus, né? Porque é um basta que a gente vai dar para prevenir. Eu estou muito feliz e agradeço por todos vocês. Dona Áurea, qual é o conselho que a senhora dá para as pessoas que ainda têm esse receio de tomar a vacina? Eu digo que esse receio, esse medo que as pessoas têm, precisa de Deus. Porque Deus, em primeiro lugar, é a nossa força. E segundo, essa aqui é uma prevenção que nós vamos ter para que tudo isso aconteça para nós ficarmos livres, livres da doença. Não de pegar, mas se nós pegarmos, é uma coisa mais leve. Dona Áurea, fica então a esperança de dias melhores e que a vacina chegue para toda a população, não é isso? Deus quiser e vai ser vacinado em nome de Jesus. Muito obrigado, Dona Áurea. É isso aí, a TV Macario registrando para vocês com exclusividade a vacinação dos profissionais de saúde contra o coronavírus. E agora a foto com os profissionais de saúde que foram vacinados. São os que foram vacinados. São os que foram vacinados. São os que foram vacinados para fazer uma foto com o prefeito. Aí depois a equipe. E aí depois vai aqui. Manda a mão mesmo. Nezinha. Nezinha foi buscar e já voltou certo. Esse é o primeiro a ser vacinado. Tem que ter a emoção de transportar a vacina. A primeira é que é com o pessoal, depois com a equipe. Agora é a equipe, né? Vai, equipe. A primeira é que é com a equipe. TV Marcário registrando para vocês a vacinação dos profissionais de saúde contra o coronavírus. TV Marcário e você, diretamente do SESP de Alto Santo.